Eu venho do Rio Grande do Sul, minha família toda é do ramo agrícola, desde os meus avós, bisavós e meus pais são da agricultura. A paixão que veio de Berço se transformou em um sonho. Hoje eu trabalho na SLC Agrícola, uma das maiores empresas de agricultura do Brasil e do mundo. E também uma das melhores empresas para se trabalhar como pessoa. Sou o André Vinícius Schwab, faz mais de quatro anos que eu trabalho na SLC Agrícola. Hoje eu sou coordenador de produção da Fazenda Panorama aqui na Bahia. O que eu faço aqui na fazenda é unir todas as peças da produção e fazer com que elas aconteçam a campo e transformar isso em produtividade nas lavouras. Meu nome é Inésio Ricardo Poleto, tenho 34 anos, sou gerente de fazenda na SLC Agrícola. Hoje temos a conectividade rural, 4G, uso de drones e de sensores. Tudo isso traz uma inteligência artificial mais efetiva para a nossa fazenda, o que vai auxiliar melhor os nossos agrônomos a tomarem decisões mais rápidas e ágeis para garantir uma melhor produtividade. Meu nome é Ronei Sandrissana, trabalho há 14 anos na SLC Agrícola, tenho 38 anos, atualmente sou coordenador da área de agricultura digital. A SLC Agrícola decidiu implementar o Centro de Inteligência Agrícola, o nosso CIA, devido a uma visão estratégica de crescimento, muito em base a ter cada vez mais eficiência na produção agrícola das grandes culturas como soja, milho e algodão. A gente quer alcançar cada vez mais produtividade, tentando reduzir os custos de produção. Meu nome é Paulo Alessandro, tenho 30 anos, ocupa a função na unidade de PCAD, Planejamento e Controlo da Agricultura Digital. Trabalho há 10 anos na SLC Agrícola. Através do CIA, podemos acompanhar as operações no campo, verificar, identificar falhas e erros, fazer correções com rapidez, obter padronização e eficiência nas operações agrícolas. Os operadores lançam lá na máquina, durante a atividade, durante o dia, e esses dados vêm online para o Centro de Inteligência. E aí, sim, a gente toma as decisões melhores para o momento. O FieldView tem agregado em ser uma ferramenta que possibilita com que a gente possa unir várias informações de diversas máquinas, transferindo isso para uma plataforma remota, online, disponível, para que a gente consiga tomar decisões no momento da atividade. Então, em tempo real, ele consegue ver a quantidade de semente que está caindo, se a operação está dentro dos parâmetros estabelecidos de qualidade, e, identificando algum problema, ele consegue atuar em tempo real. Então, possibilitando corrigir esses pequenos detalhes, a gente consegue ser eficiente e entregar o melhor resultado que a lavoura merece. O coordenador e gerente de fazenda têm condições de tomar as melhores decisões, como parar o plantio, regular uma máquina. Numa camada a mais de gestão, a gente consegue pegar um mapa de produtividade, comparar com informações que já aconteceram no passado, e identificar problemas que devem ser corrigidos no futuro. Eu vejo que é uma ferramenta que veio para agregar, e o retorno, eu garanto que é bem rápido, né? Você consegue atingir o objetivo, que é produzir mais com menor custo. Eu acredito que o produtor, para ele conseguir se manter na agricultura, ele vai ter que se adequar à agricultura 4.0, à automação das atividades que ele tem para fazer na sua propriedade. Isso só será possível se ele se adaptar a essa conectividade para lhe trazer produtividade, ele conseguir ser sustentável a longo prazo e se manter no ramo agrícola. Mas e que tal vir a agricultura 5.0? Estamos no aguardo que venham as tecnologias para nos transformar cada vez mais líder e eficiente no negócio agrícola, que é o nosso sonho grande.